Fiscai a noite sobre o namor E agora só restou do amor Uma palavra Uma palavra Eu vou deixar o que eu quero Bete, eu não pensei que eu não disse G-Block, eu sei que eu sabia que eu estava G-Block, all we know is red rum, red rum, red rum, red rum, red rum Nigga, all we know is Ryan in the back, it's a mate 32 shots and a K